Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o mais novo vídeo do canal. Eu não sei de onde é que eu estou tirando força para inventar esse tipo de coisa, mas vamos lá. O título é o do explicativo, né? Então, basicamente, a ideia aqui é passar os movimentos que a gente fez na última semana, poder consolidar isso, de forma que quem não conseguiu acompanhar durante a semana tem sempre aqui um explicativo e ir mais a fundo, porque eventualmente eu recebo perguntas do tipo Ah, por que você saiu de tal ativo? Por que você não saiu de tal ativo? Então, a partir de agora, a gente vai ter aqui um posicionamento, claro, do que aconteceu durante a semana, para todo mundo que quiser poder revisitar, né? Quando a gente vê, inicialmente, a gente vê o quê? A entrada em Soja 3, no canal, está como GBSA 3, análise do IPO, isso porque esse era o ticker no prospecto preliminário, eventualmente eles trocaram. Então, peço desculpa aí pela confusão, mas hoje em dia, Soja 3, que é justamente a boa safra sementes, tá? O rateio foi bem apertado, 11%, com o low-up, aproximadamente 11%. Então, assim, não vale, mesmo assim, tentar adivinhar rateio, porque não tem como adivinhar, então assim, é chute, então volto a reforçar. Não façam isso daqui para frente, porque nesse caso aqui teria dado certo, em outros você teria pegado, sei lá, 5, 10 vezes a posição que você estava esperando, então não façam isso. O fechamento do primeiro dia foi bem positivo, 46,5% aproximadamente de crescimento, ali nos 14,50, tá? Eu não tenho interesse em fazer preço médio para cima nesse momento, vou aguardar. O ativo mostrou ali, de fato, imagino eu, né, pela sensação ali, que deve ter um volume consideravelmente mais baixo, então eu acho que existe aí a possibilidade de ou continuar crescendo, hoje teve outra evolução considerável, hoje sexta-feira, né, eu vos falo de sexta-feira, ou então simplesmente dar uma reduzida, qualquer uma das duas opções é interessante, se ele voltar aos patamares do IPO, é uma possibilidade de aumentar a posição, se ele continuar subindo é investimento positivo, tá? Então assim, acho que vale lembrar, investimento positivo é investimento positivo, não interessa se é sobre qual é o montante do capital que a gente está alocando ali, porque se você faz investimento positivo atrás de investimento positivo, o portfólio como um todo vai ser investimento positivo, certo? Hoje, sexta-feira, a entrada na modal, tá? A MODL11, a Unity ali, né, se não me engano, duas preferenciais para uma ordinária, tá? E ordinária é uma palavra boa, bem colocada aqui, porque foi uma queda de 6,5% no fechamento aproximadamente, não vejo como preocupante o movimento em curto prazo, como a galera sabe, não me incomoda, o ativo está bem posicionado, bastante coisa para aproveitar, várias das compras que eles fizeram são recentes, não apareciam ainda nos resultados do prospecto, acho que tem aí um espaço considerável para uma operação daquela, e eu queria uma exposição a um ativo mais estilo fintech, que aquilo ali é basicamente o que a gente tem mais agressivo hoje, né, que não é um banco que tem um pouquinho de fintech, mas sim é uma fintech, mais fintech mesmo, tá? Começou com a operação já toda praticamente digital, tá? Ainda não vou aumentar a posição, porque ainda está naquela fase de derretimento, um processo muito próximo ali da Ocean Pact, né, aguarda um pouquinho, deixa derreter e vamos ver o que acontece, tá? Mas não estou preocupado, então assim, se der uma brecha ali, eu senti, pô, começou a parar a queda, começou a parar a sangria, o derretimento, vai entrar uma posição considerável, porque eu gosto do ativo e não vejo o porquê desse derretimento todo, é muito aquele negócio de comparar com XP, comparar com PTG, eu não acho que é comparável, então estou bem tranquilo com a operação. Esse caso específico vale como exemplo quando eu falo da composição da carteira na escolha dos ativos, né? Eu sempre falo, ah, Cassiano, o que você compraria? Eu falo, olha, depende do que você tem em portfólio. Aqui vale muito como exemplo que meus clientes tinham overexposed, né, uma exposição excessiva à instituição financeira através do Banco do Brasil, que eu já comentei várias vezes, e eu não estou com essa exposição excessiva. Então o que aconteceu? A ordem foi dada para mim, daqueles três ativos, não sei se você lembra da ordem, era a VITIA, que não ocorreu o IPO, Boa Safra, e o modal por último ali, como o menos interessante dos três, eu estiquei para mim com a modal, mas não estiquei para eles porque eles já estão posicionados agressivamente à instituição financeira. Acabou que dessa vez aqui para eles funcionou. Se for o caso de aumentar, de entrar na posição ali para eles agora, entra no preço mais barato, não é um problema. Mas só para ter noção, a levada de consideração do portfólio, da composição do portfólio nesse tipo de operação, né? A reserva da G2DI33, né? A G2DI Investments, foram feitas, está conforme comentado ali na aba comunidade e no stories do Instagram, a compra é a compra condicionada ao total da oferta base com o lockup. Por que condicionada ao total da oferta base? Porque se não tiver a demanda para pelo menos fechar aquele total da oferta base, eu prefiro daí segurar e ir a mercado buscar aquele ativo uma vez que a gente tenha a abertura do capital. Então, por isso, eu não topo com menos do que o total da oferta base, certo? Se você não conseguir levantar capital suficiente para fechar aquela oferta base, a gente viu na análise do IPO que afeta a expansão deles, então eles vão ter que captar de outra forma, então aquilo já me deixa meio assim. Então, assim, se eles não conseguirem pelo menos o total da oferta base, eu prefiro ir a mercado e aí vou sim alocar no capital, mas vou alocar pós abertura do IPO. Se conseguir fechar aquela total da oferta base, aí eu prefiro entrar com uma posição considerável direto do IPO. Por isso, e colocar porque eu não estou preocupado com curto prazo, como explicado no IPO, e prefiro ali ter uma exposição maior se for o caso de haver rateio. Então, basicamente, isso também não define preço máximo como nas outras operações ali. Não é uma coisa que eu costumo fazer, então não vejo como problemático. Como foi comentado no compondo a tese de ontem, meio-dia, a gente se afasta um pouquinho de Apivida e de Arezzo, basicamente, pra falar de uma forma simples, porque ambos ali estão com um descasamento do pensamento da gestão com o que eu vejo como interessante. No caso da Arezzo, eu acho que a expansão não é Hering ou qualquer ativo do gênero, então a gente tem que ver como é que eles vão levar daqui pra frente. No caso da Apivida, eu acho que aquela falha com relação a medicamento comprovadamente não funcional no caso da Covid, me deixa estressado, me deixa tenso com relação à possibilidade daquilo ali ser uma prática que eventualmente vai continuar ocorrendo, certo? Você deveria se guiar pela ciência e não pelo... Especialmente no caso de medicina e não por eu acho ou eu penso politicamente X ou Y. Então, assim, pra mim não funciona, tá? E agora a parte que eu acho que vocês vão gostar mais que é a parte que me perguntam sempre o que eu vejo como mais interessante nesse momento, que eu sempre falo que tem que ser com a abertura, com o capital aberto, mas agora fechou sexta-feira, então eu posso falar com base nos preços de fechamento de sexta-feira. Então, o que eu vejo mais interessante nesse momento vinculado com o portfólio, com base nos preços de fechamento do dia 30 do 4, sexta-feira de 2021, é bom denotar. Neoenergia, descontada demais, ótima composição pro portfólio na parte elétrica, tá? Mozir, Mosaico, Mozir3, pra quem não tem posição, tá? O preço tá muito próximo do preço do IPO, então, assim, é justamente uma possibilidade de entrar pra quem acredita no ativo. Pra quem tem um pouquinho mais de gosto por risco, quer uma operação pré-break-even ali, a Moble, tá? Segue a mesma lógica da Mosaico ali, muito próximo do preço do IPO, bem interessante, tá? Eu vejo as análises de todas essas no canal, pelo menos o quarto trimestre de 2020, tá? É um delta plus de risco, é um pouquinho mais de risco. O Doutor Prev, analisada, primeira trimestre de 2021, é... ontem, se não me engano, é ontem, tá? Com preço próximo da minha entrada, então tá bem próximo do movimento que eu fiz, agora com muito menos tempo passando ali dentro por esse período, tá? A análise tá recentemente no canal, entrou ontem no canal, e tá ontem pra mim, né? Quinta-feira pra vocês. De qualquer forma, acho que é uma operação bem interessante pra quem tem capital sobrando e quer algo que tá tranquilo. Tá? A log, bem posicionada e com espaço pra crescimento, tem cliente meu que tá com preço muito próximo desse preço. preço agora eu peguei lá do spin-off da MRV, então eu tô com preço bem mais baixo, mas tem cliente meu com preço muito próximo, eu tô bem tranquilo com a operação. E como última opção aqui, BBAS3, Banco do Brasil, continua absurdamente muito descontada, ainda vejo aí a possibilidade de eu eventualmente fazer um preço médio pra baixo agressivo ali, tô só esperando entender o que vai acontecer com a G2D, tá? Pra ver justamente quanto de capital vai sair do que eu tenho livre e mais do que isso a possibilidade ali de modal mais virar um preço médio pra baixo, então isso daí pode me demorar da capital, então eu tenho que ficar nesse momento um pouquinho ali, pique no lugar, mas eventualmente devo tomar essa decisão e é possível que o Banco do Brasil sugue uma quantidade considerável de capital pra fazer um preço médio interessante pra baixo. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, eu vou vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar, quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, espero que vocês tenham tido um bom final de semana, espero que esse quadro agrade. Valeu galera, abraço!